Música Muito bom dia, hoje sábado, dia 26 de novembro, o fim desse ano de 2016 Moisés e Lucas, nas pistas, pedalando Aqui desejamos fazer o nosso registro em homenagem ao Jonas do Nascimento Azevedo Por mais um ano de vida concedido por Deus nessa terra Esclarecemos a todos que por motivos justos o Jonas não pôde estar aqui nesta manhã Nesta pedalada matinal rumo ao pico da Fonte Grande Agora são nove e cinco, daqui quatro minutos estaremos no pico da Fonte Grande Faremos imagens em homenagem ao aniversário do nosso amigo Jonas do Nascimento Azevedo Fiquem com Deus É meu irmão, nós estamos quase chegando lá no pico da Fonte Grande Tá fácil não, tá muito quente varão Mas nós vamos conseguir chegar Tá um quente, mas ao mesmo tempo um arzinho frio que nos refresca Talvez o calor é da intensa atividade física que nós estamos aqui nessa maratona Jorge, Jonas Azevedo Toda a galera aí que está vendo esse vídeo aí Nós convidamos vocês para a próxima vez Varão, você também varão Vem aí na próxima vez Vamos aí descansar um pouquinho A cadeira aí do ônibus Vamos lá galera Então pessoal, chegamos Como prometido, agora vamos mostrar algumas imagens diretamente aqui da Fonte Grande Pois bem, mas serão poucas imagens Porque se vocês quiserem ver mais Só vim com a gente da próxima vez Observem só a linda cidade De toda essa capital do Espírito Santo Para vocês Tudo tentando destruir Nos gestos e no olhar Buscando nos tragar Ou não somente A covardar Sem espada ou canhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão Na força do braço de Deus Como um menino e uma pedra lançada ao ar É mais idolilhas Que vamos derrubar Loucura para o somente Sabedoria O que crê nos mistérios de Deus Pra mim e pra você Sem espada ou canhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão Na força do braço de Deus Sem espada ou canhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão O inimigo vem ao chão Não se o en fibra de Deus Não se o enibam Mas que o enibam A guerra O inimigo vem ao chão O inimigo vem ao chão Sem espada ou caminhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão